Rapaz, um negócio desse comigo, eu me conhecendo, ele já teria tomado uns 3, 4 na sequência, né? Já teria tomado uns 3, 4 na sequência porque ninguém tem o direito de cuspir ninguém e ninguém também tem o direito de boxear ninguém, né? Mas não invada o espaço dos outros, senão você está dando o direito para que ela também invada o seu espaço. E, ah, mas ele invadiu o cuspindo. Pois é, ele deu o direito do outro invadir de alguma outra forma, né? Na verdade, esses caras sabem em quem eles vão, né? Eles não vão em qualquer um. Eles olham o caráter, o estilo. Ah, esse aqui é mansinho, esse aqui eu posso. Esse aqui, se eu fizer, não vai fazer nada. Esse tipo de pessoa, eles é assim, são assim. Igual aqueles caras que gostam de agredir mulheres. Eles sabem onde eles põem a cara, né? Pega ou vai em mulher ou vai naqueles caras mais bobinhos. Mas quando ele vê aquele ali, se eu fizer... Igual o preparador físico do Flamengo, não tem nada a ver, mas vamos lá. Agredir o jogador Pedro, jogador de futebol. Se fosse um Gabigol da vida, um Gerson, qualquer outro jogador ali, ele teria tomado uma surra. Mas ele sabia que o Pedro é cristão, que ele não ia fazer nada, é um rapaz manso, né? É assim que funciona. É igual o nosso país, né? Estão fazendo o que estão fazendo, porque todo mundo é boca aberta. Parlamentar, todo, todo, boca aberta, vendido. Todo mundo ali está vendido e eles descobriram isso. E agora aproveita aí para fazer o que querem. Porque se os deputados e senadores não fossem vendidos independente de lado, tá, gente? Eles não fazem isso por ideologia, a maioria ali. É por faz-me rir. Eles sabem que... Que o... Que essas coisas que estão sendo feitas aí vai prejudicar. Mas na hora que eles, pela pacoteira, rapaz, vai prejudicar eles. Não eu e nem minha família. Quando for... Quando ser isso aí, já vou estar morto, milionário, minha família, vai estar isso, isso e aqui. E aí acaba se vendendo.